Joga pra cima, joga pra cima, só quem é do Flamengo joga a mãozinha pra cima e dá o grito Só quem é do Corinthians joga a mãozinha pra cima e dá o grito Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho Um, dois, três, agora Égua do inglês, meu irmão E a gente chega chegando no festival do camarão E a gente só tá passando som, já já o bagulho vai endoidar Já já tem um show Pra chegar, pra dançar E o quê? Tá, entendi, três da manhã me chamando DJ Patrese O homem do baile chegou Tava junto, você só vacilava E a pra chegar junto E agora tá ligando essa hora pra Vocês, vocês, agora Tá lindo E aí Pra dançar, pra dançar Se não tiver, digo aquela Nem olha pra você Segura! Que agora eu tô de peça De mel, eu tô comendo várias checas E é a maior casa de show É virtual, é? E agora eu tô de peça Porque eu tô de peça Da minha boca tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota por genôs malandres Minha gereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só que acendo Dezessete anos, o que vai acontecer? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar o quê? Vai dar PT Vai dar PT Cadê o grito das virgens? Lá vai! Que saudade Que saudade Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois rebola O que é que tu quer? O que é que tu quer? É mesmo Eu quero que a minha ex Vai... Sabe por quê? Sabe por quê? Que se foda a minha ex Vamos merecer a moral Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Que ela veio quiete Que ela veio quiete Hoje eu tô fer... Ferve, mana! Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu com R7 Vai voltar com a padrão Comigo, comigo, vem! Baile de favela Que a Marcó Olha o baile! Baile de favela Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada O quê? O quê? Olha a dança do bolinho O bote das maravilhas Faz um favorzinho pra mim E aí? Vai, joga, joga Joga a bundinha pra mim Vai, joga, vai, joga Pra começar assim Pra trazer E aí? Os três macetes E o Paracu E em nome de Boutique MB também Lão pra ser a fuga Já tá na área, meu irmão É a Boutique MB Fechado com o bade Com o crocodilo Vamo lá! O bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça Peraí, 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 peraí Ademar Um abraço também Um abraço também O comandante Emerson O Roberto E a prima também A Geralda O Urânio também E a Dona Rafa Isso é! Galera com a gente Tamo junto e misturado Vamo lá! Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Sacode! Balança! Vai, vai! Fala, Ademar! Chegamos assim no clima, irmão! Vai! 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 Essa que o Magri fez Vai pra todas as novinhas E o nosso animal chega Hoje aqui Imonar O nosso 39º Festival do Camarão E a gente agradece ao nosso prefeito Ao nosso grande parceiro Cara que sem sombra de dúvidas aí ó Não mediu os esforços Pra tá trazendo o nosso animal esse ano ó Pirinho Magalhães O vice Aloysio Barbosa A branquinha pretinha Bola bujeirada Tá na hora de dançar O trator É da CGI Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Tá que se ligar Na hora a minha mente passa porra de repente Imagina tu no dentro Tu no dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem prescura Nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo E agora? Então viagem Vamo lá! Vamo lá! E é o mó princesa Mó pressão Vá com o vapo do malvadã E aí? Uuuu Paladinho, mil graças Como é que é? Bota num zap aqui Bora que já já tem um chão! Bota na tua casa Pra dar um jovem na Tia Tudo a cemocentro Mete, mete bala Te amo Cheirosa Mete bala Te amo O que? Te amo Te amo É uma porra nenhuma Só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar por esse suco Só foda Lá vai! Mete bala Te amo Só quer estorquer meu dinheiro Bora tonelada Pura suco só dá tudo roda no pelo O empresário William também, ele é sua esposa, é o primo da Neymar Vai dar a bucetinha, vai dar a bucetinha, vai dar a bucetinha Só na manha, só na moral Passamos o som, bora que já já o bicho vai pegar Vai dar a bucetinha, paqueiro Essa é a tonelada, meu irmão É igual te estudo, meu Pagulho do Meia noite eu sumi Meia noite eu sumi O couro tá... Vai lá, vai lá, vai lá, o quê? Geral soltando fogo E eu, e eu E é só pra aquecer E é só pra aquecer Os caras vê o pique Vocês! Desenrola Joga de ladinho Desenrola Joga de ladinho A banha não tá lançando, é só pra boca menos assim A banha não tá lançando, é só pra boca menos assim Vai, vai, joga de ladinho Vai, vai, faz o coraçãozinho Não faz! Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Quebra, vai, quebra, quebra de ladinho E agora, vai! Vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Quebra, faz o debote Vai, faz o debote Vai, faz o debote Vai, faz o debote Quebra, faz o debote De ladinho Vem dançando, vem dançando Vem dançando, vem dançando, vem dançando Só quem tá feliz aí, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima, todo mundo Acende aí, Brasil Joga a luz Joga, 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 joga Assim, ó Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Joga pra cima Joga pra cima Agora, velho O rei da farra Aí, galo doido O Jack também E o louro Tá comigo, Galdemar Ela se iludiu com a gente Vem aqui, ó Ela se iludiu com a gente Patrese, o baile Fala, Bob's O Bob's da bebezinha E deixa um abraço A ver toda a nossa trova E o nosso comitivo Lá de Belém do Pará Nosso festival Trigésimo nono Festival do Camarão A galera chegou E partindo A Mari Marques O Frango também O Ara Correia De Moana A galera é com a gente Lá vem O Wesley Rodrigues Tá na área, meu irmão Vai, 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 vai O novo surreal Crocodilo Crocodilo Está na área Joga pra cima Vai, 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 vai Arrepiando tudo Bora, Maguilhas Parceiro Maguilhas Vendo o nosso representante oficial No arquipélago do Marajor Maguila Desguiado Irmão de Rocha Bora E aí, meu prefeito Vamos de voo O nosso prefeito Viri Magalhães Ele tá aqui Se manda de mal Vai, vai, vai Escuta Escutaria Érica Suárez O seu bem Tá na área Lá vai Olha a tropa Olha a tropa E a tropa vai Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô 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 Tanto sento Tanto sento Tanto sento Tanto sento Tanto sento Tanto sento E ele é só o Padreza O nosso irmãozinho O parceiro DJ de expressão O ascensão de cultura e turismo De som se bateu de Boa Vista E a toda a nossa família Tubarão também O Marlon Pinheiro Obrigado, viu? Aqui no nosso reta Guardou Guardou Dá uma reduzida aí, Brasil As horas elas sobem a rua Da mina Já querendo Já querendo Com a tropa do robô 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 DJ Patrese Detonando muito No maior baile do Brasil Joga a mãozinha pra cima E dá-lhe o soquinho pro céu Vai, 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 vai Faz a boquinha da animal Boquinha da animal Boquinha da animal Dá-lhe a deitada Deitada Prepara pro jogo E vai começar já já É agora Bora cantar O quê? O quê? Equipe rasga dinheiro Também de Moaná Tá comigo rascando tudo Quero ver tu rasgar Uma de cem Uma de cinco Fora São Paulo É que me rasga dinheiro Lá vai Tá bem rindo Se engraçado Chama o meu nome E aí, Wanderson Rodrigues Aí Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo E o parceiro Gerson Brido Da balsa rainha De Punta de Pedras Pensa, moredo O cara que fez um tranlaço aí Da pareiagem surreal Quebrado e orgulho inteiro Amar Assim Lá vai Joga pra cima, pra cima, pra cima Agora vem Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser E aí, Moaná Como é que é? Solta o gogó Solta, vai Você do meu amor Um, dois, três Agora E aí Mais alto, mais alto O que? A nossa história de amor Começa no baile, no croco Aqui Papai Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade A resistência Toda noite sozinho Em meu quarto Se você é o meu lado Fala Simãozinho Parceiro de Nelson O galo doido Aqui com a gente Obrigado Me desculpe Por você sofrer A covarde tu quer Sacode Como tu tá, vai Canta, canta, vai Não vai me lembrar Dele ou dela Meu irmão O que ela voltou Robert Não sei mais O parceiro Robert com a história Na fronteira do animal E agora O Matheusinho E a toda a nossa galera também Do príncipe do Marajor Obrigado, viu, Matheus Vem mais uma É louco, amor DJ Patrese O baile E o que? Como um sonho Me fez voltar a ver E olha só, Matheus Deixa um abraço Ao Sargento Sidney O Cabo Teres E o Cabo Davis Também O soldado Trindade O nosso muito obrigado, viu Sou feliz Amor Louco Amor E agora Mas o destino Agora me faz viver E a todo o nosso Forageiro Também de Jabai Tem turma Que doideira Que doideira Gilbo Aná Bora Paraguai Vai na onda do Romblet Vai São fria E abraçando forte A meia toda a nossa família Chega 18 A 4K E o Ronaldo E agora Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando lá Voltar pra mim Aonde está É pra tocar o paladão Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no... Você! Eita bem, irmão Equipe Barcelona também com a gente Um grande abraço Você na rua E eu em casa Naquela hora Usando nada Não é mear Hoje a gente larga E agora E o que que ela quer? Belada A noite é varada Esperando mais E o nosso empresário também Parceiro Carlinho do Ponte Nosso aí De ponta de pedras Parceiro Michael Donferigi Um mil grau Alô Marlete Não dorme não Que eu tô chegando e vai Tapa, tapa E o nosso espelhador No enxumar Tapa, tapa O bodega também Parceiro Watt Tapa, machuco O cara Ai, bebê O calife, né? Tapa, tapa O Matheusinho também O P.K. E a ponta Ponta Negra, né? A galera do Príncipe Do Marajó A galera com a gente aqui, ó Pra que? Pra que? Pra que? Que eu fui abrir o áudio É esse o momento Deixa tudo no escurinho, Brasil Bota minha caveira no telão Que é o momento Que é o momento RIP-HOP Gosto de andar perfumado Presto e rola onde eu passo Cozido o rodo é o comentário E pra ter essa vida Nem arrastando Me arrastando por lá O alho mal toca tudo do Pará E aqui toca de tudo Eu te dou trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança E amigo Vamos descer aí do palco, por favor Vai começar o show Legal fogo ziti aí, pai Por favor Obrigado Muito obrigado Vamos lá Esse é o momento RIP-HOP Do Crocodilo Antes de começar O show de pressão Favela que bota o bagulho doido Aí Alain Do Crocodilo Crocodilo Para o bagulho doidão que eu passei Hoje viveu na cidade Sai da frente Só travanca De ponta de pré Hoje de nove do ano Eu vejo Sartes alando Jacarebo do ano paro Nós é o destaque do ano Respeita a luta do mano Porque pensou que meu fim era pró-raga Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas portas Quando me vê Perde a classe Perde a chuva Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Deixando as portas da casa de show Crocodilo A palhagem toca tudo E a vida mudou Me abraçou e me abençoou Só quem é A vida é louca O dia tá lindo O dia tá lindo O clima ensolarado Clima de piscina Cervejinha em churrasco Família tocada Céu na balave Peço a meu Deus Que proteja meus aliados Pois é Essa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão Que testa a nossa fé Mas se tiver mandado Cadê o Ricardo Irmão do Brasil Não chega aí J.R. Cadeli É o papo Tão doida pra sentar Por ela A tecinha vem da pista Passa raracá Vida de artista Todas elas querem mitar É o pose do rudo Tá com a chino pito Sempre posturado Show o lance aí Vai Posso fazer nada Viva a vida desse jeito Arrasta pra cima Que eu vou te contar sem grito Nossa vida é muito louca E eu já fui ser bem como é São vários mandadão Que testa a nossa fé Mas se tiver mandado Voltar de ela É o pose do rudo Tá com a chino pito Sempre posturado Com o bolso de Didi Posso fazer nada Viva a vida desse jeito Arrasta pra cima Que eu vou te contar sem grito Passando na blitz Eles mandam encostar Fala que sou ganso Mas no carro vai nadar Tô na pista Na infra É brabo pra me pegar Passa no amigo Eu dou fuga Até no rapaz Eu sei bem Que essas danadas Querem me dar Pode sentar Pode sentar Eu sei bem Que essas danadas Nada a pedir Nada a pedir Só agradecer a cada um de vocês Que seriam das suas casas Pra prestigiar Esse grande evento E eu já fui ser bem como é São vários mandadão Que testa a nossa fé Mas se tiver mandado Festival do camarão É o pose do rudo Tá com a chino pito Sempre posturado Com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada Viva a vida desse jeito Arrasta pra cima Como é que eu vou te contar Se tiver E aí mano Tá na hora do bagulho doido Tá na hora da pressão Vai começar Vai começar Vai começar O crocodilo tá na área Neto Em nome de Ricardo Sidores O homem do gasto vai É Ricardo Sidores Ademar Gonçalves Bora Ademar É festival do camarão Moana R.A. Boutique É a Doug Gold O patinho mais famoso do Brasil Fechado o combate também Penelope Charmosa Meu parceiro Olhão E a Tensi Miranda Cybernet Telecom Fechado também aqui Bora começar O maior réptil da face da terra Eles vivem em águas salgadas E nas margens de rios Mas o maior réptil do planeta Está aqui Crocodilo Crocodilo A principal arma De um crocodilo É a sua mandíbula poderosa Que pode chegar A uma tonelada e meia de pressão Com apenas uma dentada A dentada Brasil Então Ele arranca pedaços Das vítimas E engole seus ossos Pelos E cascos O novo surreal Então Apresentamos a vocês Depois da terceira espécie Pequeno crocodilo Incrível crocodilo Gigante crocodilo Criada no bairro Do Jurunas Em Belém do Pará Temos a honra De apresentar Para vocês O maior réptil Do planeta O surreal O surreal Crocodilo A resistência Fazendo referência A tudo o que as aparelhagens Sofreram O maior Réptil Do mundo Está aqui Agora Depois de conhecer Na Times Square Levando a nossa cultura De aparelhagem Para Nova York Depois Do sucesso Clipe da Anitta Festival Psica E o bloco Com Pablo E aí Os DJs Patres Neto MT Marlon Beat Vão quebrar tudo Em cima do animal Agora Vai começar o bagulho do idol Joga pra cima Joga pra cima Que tá na hora E aí Anota a placa Anota essa placa Mona Começa Toma Treme 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 Vai ter medo Vai ter medo Vai ter medo É pra temer É pra temer Vai ter medo Vai ter medo Treme Agora Joga pra cima Vai vai Toma Toma no batidão Toma no batidão E eu vou no rei Vocês vão no rão Ei 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 Três Dois Agora Lá vai Vai fogo É na onda do piribão Que ela vai no pau É na onda do piribão Que ela vai no pau Vamos lá Ela vai no pau Ela vai no... Bota a boca Bota a boca Bota a boca Bota onde quiser Bota a boca Bota a boca Bota a boca Bota onde quiser Prepara 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 Deixa no batidão aí Tira o palco do eco aí Refresce canal Patriz 39º Festival do Camarão E o nosso surreal vai chegando E a gente vai detonando E é o show do animal E o DJ Patriz Já foi lá pro palco Fica Ademar Meu amigo prefiro Ademar Sobe aqui Ademar Sobe aqui Ademar junto do prefeito Solta aí burra Solta a música aí papai É agora Segura Desce aí de gastado Desce aí pra não pegar o fogo de ti Desce aí por favor Puta que pariu Não falei? Foi sal no fogos Agora assim mesmo Aí esse gastado subiu aí moleque Bora lá Bora assim mesmo Tem mais jeito mano Jogou o fogos Foi sal Como é que vai soltar? Deixa aí bora lá Bora fazer a onda assim mesmo Tô nem vendo Calma Calma Baixa um pouquinho o som aí Torcida do Pai Sandu Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Torcida do Pai Sandu E agora eu quero ouvir Torcida do Pai Sandu Dá uma vaia na galera do Remo aí Vai Cadê a torcida do clube do Remo? Joga a mãozinha pra cima Todo mundo Todo mundo Todo mundo Mãozinha pra cima Acende todo mundo O celular agora Deixa no escurinho aí Brasil Deixa no escurinho Acende o celular Acende o celular Galera aqui da direita também Acende o celular Galera da esquerda Do meião Todo mundo Acende o celular Acende o celular Quero ver Tá pouco celular ainda Joga o celular pra cima Joga Agora dá de pro lado Dá de pro outro Dá de pro lado Dá de pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Pro outro Pro lado Só quem é de Moana Dá um grito Só quem tem vizinha fofoqueira Faz barulho Quem é do Corinthians Dá um gritão Aê Quem é do Flamengo Faz barulho também Então conta comigo Cinco Quatro Dois Lá vai Lá vai fogo 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 Joga pra cima Joga Joga Arrepeio no pano Joga tudo Joga tudo Joga tudo Avisa lá Avisa lá DJ Josué Bora meu prefeito Viri Magalhã Chegamos Zubuaná no clima Joga Avisa lá Avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu botar Joga Avisa lá Avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Joga Vira 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 Eu estou nervoso Pega, pega, pega aqui Pega, pega, pega aqui Cague o cagueado Cague no jinhado Bora Pega, pega aqui E vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Vai quebrando Ele não toca Ele dá aula Caboidão Boladão Caboidão Boladão Bora Robert G Boladão Mais uma fronteira pra contra Olha o sapo doido Então segura Vai Olha o sapo DJ Josué Eu me apaixonei É com esse digaçado Derrubou tudo fogo lá Meu irmão Mas mesmo assim Te leva o show Bagulho doido Bora lá Falando pra ele Não sobe no palco Ele sobe É doido Meu grande amor Vai Vai Fala Bini E o nosso irmãozinho Parceiro Bini Brasil também Fica com a gente Maravilhão Hoje parto é forte A saudade As lembranças Do nosso amor Vamos detonando Vai dançando E vai dançando E quebra tudo E quebra tudo Vai quebrando vai Vai quebrando vai Vai quebrando vai A pantera cor de rosa Vai Faz o caqueado Da pantera cor de rosa Olha o caqueado dela Chua Lá vai Caqueado da pantera cor de rosa Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Bora O baile que comanda A pantera cor de rosa O baile que comanda A pantera cor de rosa Toma 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 Caqueado Toma Toma 3 2 1 Lá vai Não quer Não quer Não quer Apenas dois corações Um desejo E o que? Segundo possível Alô Júnior Da discórdia na fronteira O Maicon do 40 também Não liga pra quem espera Pra quem queria Manu Tá aí papai É crocodilo na parada E o que? E o que? E o que? Ahá Eu amo você E aqui Saturno Eu vou esquecer As mentes de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Batida E chama no Bora Bill 3 2 1 O amor Foda que você de mim não sai Será que é de xing Eu não sei Eu peço que Deixa assim mesmo O cara jogou Tá saindo no doze Bora E o que? Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra Esse meu amor Agora Eu juro Até tive que Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o pedido pra trás E toca quase o caqueado Olha o pedido pra trás E toca quase o caqueado Late, late, late vai Late coração, cachorro Late coração Late coração, cachorro Late coração Bora cantar agora Não complique Muito simples A resistência Agora Agora Amor Sozinha Você me perdeu Agora Chora Vai Canta mais uma Comigo Vem Não amore Amores que Lá vem Lá vem O barulho do Patrícia Tá bagulho doido Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora E aí Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Lá vai Tentei na academia Eu mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Crocodilo Agora Que eu ia pedir pra voltar Bora cantar Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela Fui dançar Eu fui abrir o áudio dela DJ Ud é o brabo Porra Se for madrinha eu me amarro No pico que eu passo mal Aquele trigo eu passo mal Se for madrinha eu me amarro Depende do que é pra tudo Aquele trigo eu passo mal Aquele trigo eu passo mal Se for madrinha eu me amarro No pico que eu passo mal Aquele trigo eu passo mal Se for madrinha eu me amarro Joga pra cima e vou O daxa Vai 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 dançando Vai dançando Vai dançando E agora Acho que é o Valm, né O malato também é curtindo animal E tá quebrando E tá quebrando Vem do caqueado Vem do gigado Vem do caqueado Vem do gigado Mais uma, mais uma O croco toca Mais uma E se você quiser voltar Como um macho A resistência Pra sempre eu e você Aqui meu irmão Boa na Festival do Camarão E doida E doida E doida Joga pra cima e vai Quem vai amanhecer Dá o grito Joga pra cima Joga pra cima Pula, sai do chão Pula, sai do chão Pula, sai do chão A torcida do Leão A torcida do Papão A torcida do Flamengo A torcida do Corinthians Sai do chão Sai do chão Sai do chão Agora Joga pra cima e vai Três, dois, um É quadra junina Sai do chão DJ Patreza Dubai E na minha Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Na minha quadrilha Só tem gente que brilha Só tem gente que brilha Na minha quadrilha Simbora moçada Segura a pisada Só na sanfonada Só na zabombada No batidão, no batidão, no batidão Só quem tá feliz Só quem tá solteiro Joga, 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 joga E aí mano DJ Patreza Patreza O baile Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai O bagulho explodiu Eu fiz uma fogueirinha Esperando o meu amor Toma conta do terreiro O crocodilo que chegou É madrugada Já chegou quem eu queria Foi a dar Mas a sorte tá perdendo aqui Lá vai Espera lá, eu vou cantar De alegria Quem espera se troca Sai, sai, sai Sai Olha E na batida do chicote É o festival do camarão O crocodilo chega chegando Que festa bonita Festa pra ideia Bacana Todo mundo curtindo Meu irmão E agora não quer Vai Vamos lá Agora Sai do chão Eu vou baixar o sonho A galera vai soltar o gogó Me acharam nada Foi sem ter teu carinho Pra cima, vai Eu me sinto sozinho Eu me afogo em sonho Vocês Mais uma Mais uma E que tal essa aqui O surreal Chegou Vem Dá-lhe a de nada Lá vem Lá vem Lá vem As marcantes É música De motel 3, 2, 1 Vai chegando as marcantes Sempre em nome De brundez Patrocidador oficial Mais uma O novo surreal O novo surreal O novo surreal Crocodilo Crocodilo E aí? Quando você falou Que ia me deixar Fiquei triste E ia chorar Sem ter direção Para viver Nunca imaginei Que ia sofrer assim Sem você Perto de mim E é pra dançar É duro O amigo Guilherme Também da equipe Perdi a força Veja a sua primeira dama A Natália Oliveira E Rocha Sem feliz por onde eu for O quê? Por ti em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair E com você E com você Ouvir O som do Mini Rubi A combi da produção Com o Ronaldo E o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo Consagrou É a paixão Da galera Tocando para mim Meu amor Harrison Memos E banda Pintos Amora E aí meu amor Meu amor Estou sentindo Sua falta Bora de Marquinhos Mora Muita sua falta Vem correndo Me fazer feliz Jogo A primeira vez Que eu te encontrei O casal também O Diego E a Clara Aqui presente Com a gente Para beber Não consigo Mais te esquecer E eu Já falei Fala agora Pai Eu te quero Vem me amar Você sabe Que eu também Te quero E o nosso empresário Parceiro Rafael Rafael O homem que comanda Moana Aconteceu O nosso romance Ele é a primeira Grande amor Ai que o pau te acha E de geleia Tocando Amor Igual do rugido Cragotino Do neto Vendo Próxima fronteira Mirinzal no Maranhão Ter você Ter você aqui A chão Em meus sonhos Só vejo você Esquece tudo Volta logo Vem me ver Faz assim Faz assim Vem pra cá Vem dançar De Maguila Vem casamento Em cima do crocodilo Vamos lá Mas você brincou Comigo Com o que eu sonhava Eu te dava tudo E não me dava nada E agora Não me dava nada Agora siga seu caminho E pare com seu jogo Você mentia na minha cara E eu sentia nojo Vem dançando com o Groco Crocodilopatres Era mentira Era uma farsa Era uma farsa E o que? Eu dizia te amo Você dizia Eu Patriança, Marobite Neto MT Uma vida inteira Já Já Te dá meu paraíso E o que? Vem Te também E aí? Que parecia verdade Tudo que me falava E ainda estou te amando Mente Talvez Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas é uma torre de papel Bota a galera pra dançar Pra cantar também Patrese 3, 2, 1 Agora canta comigo Canta comigo Canta comigo Mais uma Mais uma Estou dividido O que? E te liga Você me perdeu Vai, vai Aquela noite Eu te esperei 11h25 Nada faz sentido É o trio da virtua Cada um toca Me avisa A Maquinha e o Adison Da Vila também A Cuba com a gente O Alesinho das teses O Lucas E o Spice Ai 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 Eu te vi O amor Renasceu dentro de mim Fique com ele É a segunda da discórdia Com a gente na fronteira Não vai saber de mim Vai Vai pra cima Patrese Não complique Vai Muito simples Só fazer depois Um mais um Menos você Sou eu Vou viver o meu amor Patrese E aí Você me perdeu E agora chora E agora vem Não vou negar Sofri demais Quando você me deu Fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo cola Nem na academia Eu mandei Eu ia voltar Por cima E hoje Te mostrei Meu novo namorado E o que? E o que? Que eu ia pedir Pra voltar Que eu ia chorar Que eu ia chorar Por você Que eu ia morrer De amor Que eu ia pedir Pra voltar É agora DJ Patrese Quando faz amor E o que? O que? Tá lindo Gosta mesmo de mim Tá de boa Vai me dizer Vai me dizer O Messias também O rei das novidades Tá aqui com a gente De boa vista Uma doce mentira Uma doce mentira Oh baby Bora de marcante Um pouquinho Bora Bora mil Bora mil Bora mil Pra cima Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco O que? Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Vai começar E aí mona Toma E aí Joga Agora Endoida 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 Vai tremendo E tem E aí Vai temendo, vai temendo E teme, teme, teme Dejei pra trás, ei Vai temendo, três, dois, um Agora Joga, na cima Boa Três, dois, um Lava Você me perder Salve, salve Nasceu o valor em vida E não prepara 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 que tá na hora Eu vou deixar o Jay Burry e Marlon Mitch Detonar tudo aqui Microfone número dois Prepara aí, prepara aí Dá calma E aí Marlon, é contigo Vamos nessa, o Matriz, ei Bora fazer uma parada diferente hoje aqui em Moana Trigésimo nono festival do Camarão E a gente vai fazer desse jeito Fazendo diferente Arrepiando tudo Abaixa o som aí, boa Abaixa o som um pouquinho Um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima aí Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima aqui Deixa eu pedir uma ajuda pra galera Aqui, uma ajuda, uma ajuda Dá uma ajuda aqui do DJ Rapidinho Agora papai A galera tá comigo Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Tchá, tchá, tchá Só quem é de Moana Dá um grito Só quem tem vizinha fofoqueira Faz barulho Essa parada aqui é sem preconceito Quem tem amigo é sapatão Dá um grito Quem tem amigo veado Faz barulho E a torcida do Papão Na palma da mão Torcida do Papão Na palma da mão Tchá, 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 tchá Tchá, tchá É bicolor É bicolor Acho que a torcida do Pai Sandu Tá muito fraco, meu irmão Torcida do Pai Sandu Ganhou hoje o Papão, né? É líder Pai Sandu ganhou hoje, não foi? E o Machado tem o Remo também Cadê a torcida do clube do Remo? Joga pra cima Joga a mãozinha pra cima Bate, bate, bate Remo E sai Sai da frente Peraí Queria que todo mundo levantasse o celular pra cima Acende tudo Acende tudo Acende o celular, joga pra cima Joga pra cima o celular Acende, acende, acende Quero ver do lado direito Acendendo também No meião Acende tudo No lado esquerdo também acende Então prepara Então prepara, prepara aí Bora pra cima que vai começar O bagulho vai explodir Pra um lado Pro outro 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 Joga 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 Quem é do Flamengo Dá um gritão Quem é do Corinthians Dá um grito Vai indo pra treze Bora Vizê Bagulho Tá doido Um Dois Três Pipoca E aí Lá vai fogo Toma Solta mais uma Solta mais uma Toma E aí É moana Quero ver no meião Baixa o som Baixa o som Baixa o som Calma Não existe nada Baixa, baixa Baixa tudo Baixa tudo Burra O que? Aumenta, aumenta E aí? Não liga pra quem Espera Agora é valendo Pra baixar o som Burra Agora Três Dois Isso Pode Você acha que iria o mando, né? Então toma aí que é o crocodilo Porra Do tigreante Então Vira mais uma Vira mais uma Toma Caqueado 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 Não tem nada Joga Cadê o grito das Vigens Burra Faz atenção Baixa o som Cadê o grito das Vigens Peraí Baixa o som aí Engraçado Papai do céu Tá vendo Não pode emitir Cadê o grito das Vigens O grito das Sinceras O grito das Gostosas Vira mais uma Burra Vai Carota Abandonado Na Bahia Capitão de areia Capitão de areia Capitão de areia Carota Abandonado Na Bahia Capitão de areia Pra se ligar Mora Patriarmos Marubi Ximeta MT É o show Do animal É o show Do animal É o show Carota Abandonado Na Bahia Capitão de areia Arrepia Pra cantar Nesse clima Vai Não fica nervoso Não Eu estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Dade no caqueado No xingado Caqueado E eu vou no rei Vocês vão no Rô Toma que toma Toma que toma Toma que toma O vale do patrão Se tá na área Tá na área Vem 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 Três Prepara agora Toma Que se você quiser voltar Agora Era isso que vocês queriam Toma DJ Patriz Pra soltar o gol E o nosso bater O Matemar Gonçalves Aqui no Sai da guarda Alô Neto MD Joga a mãozinha Pra cima E faz a boquinha Da animal Boquinha da animal Acende tudo Brasil Acende tudo Acende tudo Quero ver todo mundo Joga a mãozinha Pra cima Faz a boquinha da animal 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 Agora Viu Três Dois Um Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 As novinha passa mal Mr. Catra Faz a boquinha do animal Boquinha do animal E esse ano Do animal Teve boquinha do animal Aqui na festa do camarão O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá diferente É o surreal, rapaz Verdade, né, Patrese? E mais uma vez A gente agradece Ao nosso prefeito Birinho Magalhães Esse ano teve nem nada, meu prefeito Olha, olha Olha o crocodilo, pode Olha o cagueado, tá na hora Ele não toca Ele dá aula Tá beidão, boladão Bora pra cima Tu tá louco de bala, tu vai no turá Tu tá louco de bala, tu vai no turá Você que virou canibal Ela se tem páscara de pau Ela se tem páscara de pau Ela se tem páscara de pau Se for magrinho, eu me amarro Olha o pique, eu passo mal Segura, meu, segura Patrese O baile do Patrese Joga pra cima Sobe e desce Bora, Maguila O incansável Maguila O cara que cuida Da jena Aqui do nosso surreal Crogodilo Pelo arquipélago do Marajor Joga a mão e tá de sal Vai, 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 vai Você se prepara que hoje A noite Eu rouco Eu vou matar pra gerar Você vai beber Vai, 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 vai Bola, Maguila O bagulho tá doido, meu irmão Você se prepara que hoje A noite Eu rouco Eu vou matar pra gerar Você vai beber Vai, 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 vai Um, dois, agora E roxa Refresca Refresca Resc六 Padre o cacinhado Padre o cacinhado Quebra esse quadro Abugueirado E pina bundinha Vai E quebra, quebra Quebra esse quadril Tá quebrando Tá quebrando Pra lá Pra cá Pra lá Pra cá Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Dança 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 Só o cuzão Só o cabelão Só o cuzão Só o cabelão Ai, 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 ai Bora Pitbull, vai pegar cachorra Bora Pitbull, vai pegar cachorra Pega, pega Pega, pega Presta atenção como ela em Belém Bora Pitbull Bora Pitbull Bora Pitbull E rocha, né, irmão? Olha o Batman Olha o Superman, quem é que chega? Olha o Superman Olha o DJ pra trás e toca, faz o caqueado Olha o DJ pra trás e toca, faz o caqueado Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Eu me apaixonei Eu me apaixonei Tá bonito E aí, Fernando Pimenta, que gostei do seu bem? O JM Moraes Sempre aqui com a gente no cravo Dos grandes eventos E deixa mais abraços A galera tá mil graus, meu irmão Nem o pé Bora, mezerra O meu sentimento é de ver Engistra tudo aí A você eu me dediquei Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Faz o caqueado da pantera cor-de-rosa Pará, pará-pará, pará-pará, pará-pará emotions Vai Ei, ei, conta comigo, cinco, quatro, três, pipoca Ei, joga bracinha Chama esse sapinho, que tá bagulho doido Chama esse sapinho, que tá bagulho doido Os sapinhos fazem um Pai do carinhado, carinhado, carinhado Pai do carinhado, pai Põe no gigado, papai Pra se ligar Fala o que que é, ó E a nossa amiga Raíssa também Hoje, frente a frente E filha, bora descer daí Semana você pode se machucar Vai Vai dançando, pai É carinhado que toca Vinte e cinco, vai Vinte e cinco é Natal Trinta e um é Ano Novo Vinte e cinco é Natal Trinta e um é Ano Novo Já vinte e cinco você deram pau Já vinte e cinco você deram pau Já vinte e cinco você deram pau O foda é que você de mim não sai Pra MT É a Cidade Crocodila Projeto Verão 2022 E deixa mais um abraço também A Joelma A Larissa O Kiko Jô E a Rainha também Parceiro Serginho Alô Yasmin Rafael MB Você camarada Você é gentilosa, Padreão Lá vai um brinde pra galera Do Rafael MB Tá aqui na mão do burro Onde é? Aqui no meião, acho Tá meião, no meião Eu vou dar um brinde aqui Do meu parceiro Rafael MB Dilma aí Dilma aí, Bizerra É um brinde pra galera Do meu parceiro Rafael MB É a boutique de sucesso de Moná Lá vai no meião Baquina Toma Vai liberando É, DJ Júlio Salles Vai dançando Vai dançando Patré, Patrécio Vai Então vai Vai Se for madrinho Eu me amarro Olha o brinde Essa aqui é a foda Se for madrinho Eu me amarro No pique Eu passo mal Acredito Eu passo mal Acredito Acabou 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 Só vacilou Vem, 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 vem Vou escriar Minha vida Meu amor Quinho e mil grau também Que sorte O Neo Variedade Desca a gente Seu presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Calma no batidão Calma no batidão Três Dois Um E doida E doida E doida, mano Lá vai Vai Joga pra cima aí quem vai amanhecer Quem vai sair muito chapado hoje Joga pra cima Lá vai Você aí, você aí Joga Patrese É o baile do Patrese Joga pra cima 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 Joga pra cima